Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos novamente um vídeo no Golf Cabriolet. Como já podem ter visto pelo título, hoje vamos substituir aqui os tubos travão flexíveis das rodas da frente. Ora, e por isso então vamos começar aqui por tirar a nossa roda fora. Como podemos ficar, aqui o nosso tubo travão já estava aqui a ganhar um papo e mais dia menos dia a começar a ter fuga. Então vamos aproveitar para substituir, para não virmos a ter problemas aqui com os travões. Ora, para desapertar aqui, usamos aqui uma chave cortada. Convém para quem puder usar uma chave cortada que é para não dar cabo da cabeça da porta. Como podemos ficar, esse tubo está bem apertado e assim não temos tanta tendência a dar cabo da cabeça da porta. Vamos usar também uma chave boca normal, mas é melhor usar a ferramenta indicada. Então, vamos lá. 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 Depois aqui para o nosso tubo não ficar a pingar usamos aqui também esta ferramenta específica. Pronto, já não está a pingar. Vamos desapertar aqui o nosso tubo deste lado, do lado da bomba. Vou encaixá-la aqui em cima. Pronto, já temos o nosso tubo cá fora. Agora vamos então montar aqui o nosso tubo novo. Já trocamos aqui a borracha que o tubo novo não traz. E vamos então aqui agora começar por aportar primeiro na bomba. Vou encaixar aqui a borracha. Vou encaixar aqui. Agora vamos encaixar aqui deste lado. Aqui para apertar, vou bem usar na mesma aqui a chave específica. Temos tendência a dar, isto está, o melhor aperto e não temos tendência a dar cabo na cabeça dos parafusos. Neste caso aqui no caráter na cabeça da porta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Venha, como podem ver já temos aqui o nosso tubo de trabalho novo. agora fica só mesmo a faltar sangrar o sistema de travões e está o serviço acabado pronto e por hoje é tudo espero que tenham gostado de mais um vídeo não se esqueçam se gostaram deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima